Futebol de Verdade, com António Tadeia. Conseguiu impedir o português de criar perigo. Mas foi um jogo muito complicado para o Porto. Vitória difícil para o Porto. Sporting muito mais forte na primeira parte em ataque posicional do que vinha sendo habitual. Tem a ver com a capacidade de ligar o jogo por dentro. Que a equipa passou a ter. Porque passou a ter mais gente no corredor central. Na segunda parte, quando o jogo entrou num tal momento de transição contra transição. Porque é impossível uma equipa ter a bola sempre. O Sporting teve mais dificuldades. E aí acho que se impunha, mais uma vez, a entrada do Jovano mais cedo. Por fim, Braga-Benfica. Superioridade do Benfica desde o primeiro momento. Não tenho dúvidas em relação a isso. É claro que a expulsão veio acentuar a superioridade do Benfica. Mas mesmo antes da expulsão, o Benfica já mandava no jogo. Acho que correu bem a alteração tática que o Jorge Jesus fez. Mas, em minha opinião, aqui não é condicionada por ninguém. O site é meu. A página do Facebook é minha. O Twitter é meu. E, portanto, aqui quem manda sou. Eu digo sempre, sou sempre livre de dizer aquilo que me vem. Ou aquilo que é a minha opinião. Não sou condicionado por audiências. Por necessidade de vender, de agradar a este ou aquele clube. Estou marimbando sagrado ao clube A, B ou C. Portanto, aquilo que lhes vou dizer é. Tem na alta e a fã do Benfica, se tivesse sido assinalado, teria sido mal assinalado. Porque não me parece que tenha havido falta do Matheus sobre o Severo Ito. Aliás, o Matheus até se retrai. Quanto à expulsão do Fran Sérgio, aceito-a perfeitamente. Porque os dois lances são, de facto, lances para cartão amarelo. Há muita gente indignada porque diz que no lance do primeiro gol do Porto há uma mão de Sérgio Oliveira. Não há mão nenhuma. Desafio quem quer que seja a mostrar a bola a bater na mão de Sérgio Oliveira. Não bate. Dá muito jeito a muita gente. Não há mão rigorosamente nenhuma. Portanto, é bem validado o golo. O lance do golo do Portimonense poderia... Eu acho que ali a intervenção do autor do golo acaba por ser negativa. Porque a bola ia para a baliza. E ele que está no limite do fora de jogo vai-lhe lá dar um toque. Podia ter corrido o risco de anular o golo. Mas foi bem validado porque não estava fora de jogo. Da mesma forma que não me parece que tenha havido erros de arbitragem importantes essa incenda, não ser eventualmente um penal que terá ficado por marcar a favor do Porto. Mas é daqueles lances de intensidade. No jogo do Sporting, com o Vitória, queria discutir aqui dois lances. Diz o Evelásio Sacramento que o primeiro golo do Sporting foi mal anulado. Vamos lá ver. Eu não consigo, em rigor, ter a certeza que a bola esteja fora. Portanto, é um daqueles lances que... Acho que o VAR, para mandar anular, tem que ter a certeza absoluta. Houve muita gente que disse... Ah, mas a bola até foi no flanco direito. A bola depois foi para o lado esquerdo. E, portanto... Não, 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 não. Aí, o protocolo é claríssimo. Tem que ser analisado o lance até ao início da posse. E o início da posse abarca aquele lance em que o Pedro Pouro tira a bola ali. É mesmo no limite. É em rigor. A sério. Não consigo ter a certeza que esteja fora. Também não consigo ter a certeza que esteja dentro. Portanto, se calhar o VAR devia ter ficado quietinho. E ter deixado valer aquilo que era a opinião do árbitro de campo. Mas, em rigor, não consigo dizer que seja um erro. Da mesma forma que depois, no lance do segundo golo do Sporting, ou do golo que foi validado, portanto, que é o golo que vale, não há, de facto, fora de jogo nenhum. Hoje, no último passo de manhã, escrevi sobre tática. Escrevi sobre o 3-4-3 que o Jorge Jesus utilizou ontem em Braga. Disse lá, em rádio altura, que era o 3-4-3 do Ruben Amorim. Porque, de facto, é muito mais parecido com o 3-4-3 do Ruben Amorim do que com o 3-4-3 do Carlos Carvalhal, por exemplo. Tem a ver com dinâmicas. Isto foi o suficiente para aparecer logo um exército a dizer que lá estás tu, a dizer que foi o Ruben Amorim que inventou. Não, mas eu também não disse que foi o Ruben Amorim que inventou. Foi igual, não é? Pronto. E, portanto, fica desde já aqui a minha promessa que o último passo de amanhã vai ser sobre tática. E quem quiser ler está desde já convidado. Amanhã, às 8 da manhã, vai estar no meu site uma coisa sobre tática, onde vou explicar isto tudo. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.